Domingo de Páscoa, começando um vídeo do canal. A gente quer falar da ressurreição. Então a gente quer falar de vida. A palavra de Deus fala para nós em Mateus 28 da ressurreição de Cristo. No fim do sábado, já quando já estava acabando o sábado, saíram Maria Madalena e outra Maria, até o sepulcro de Jesus. Chegando lá, elas escutaram um estrondo de um terremoto. E ali, um anjo desceu, um anjo do céu, e arrancou aquela pedra e assentou em cima da pedra. E ele reluzia, muito branco, ele reluzia, ele desceu do céu e ele removeu a pedra. O seu aspecto era como de um relâmpago, e suas vés alva como a neve, diz a palavra de Deus. E os guardas tremeram apavorecidos, apavoridos, né? E ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigindo-se às mulheres, disse, não tem mais, não tem mais. Porque eis que buscar, aquele que busca Jesus, crucificado, não está aqui. Aí ele diz assim, ó, Vai e diz pra elas, vai e avisa aos discípulos que ele está indo pra Galiléia. Que eles vão ao encontro dele na Galiléia. Então, eis que Jesus veio ao encontro deles e disse assim, Salve! Que quando Jesus se encontrava, A palavra que ele dizia pra eles, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés de Jesus. A palavra de Deus, cheias mulheres, Abraçaram os pés de Jesus e ali o adoraram. Então Jesus lhe disse, Não tem mais, ide, ide, avisar a meus irmãos Que se dirijam a Galiléia e me verão. E aí, quando chega lá no versículo 16, E seguiram os onze, Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, Para o monte, E Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, Mas alguns duvidaram. E no versículo 18, A gente está lendo Mateus de 28, No versículo 18 diz assim, Jesus, aproximando-se, Falou-lhes, Dizendo, Toda a autoridade me foi dada, No céu e na terra, E de portante, E fazei discípulos de todas as nações, Batizando-os em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo, E ensinando-os a guardar, Todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, Todos os dias, Até os confins dos séculos. Eu quero dizer para você, Que, Hoje nós estamos, No domingo de Páscoa, Domingo de Páscoa, A ressurreição de Cristo. Nós passamos pela sexta-feira da paixão, Passamos, né, Aquela, Aquele sofrimento todo, Aquela dor, Mas aquele sofrimento, Sabendo, Conhecendo, Jesus sabia, O que, O qual seria, O final dessa história? Só que, Ele cansou de avisar, E ele cansa de avisar, Ainda, A mim e a você, Ele cansa de avisar, Que ele vai voltar, Assim como ele ressuscitou, Né, Sexta-feira da paixão, Aquele povo vendo, O nosso Jesus, Sendo crucificado ali, Sendo, É, É, Escarnecido pelos homens, Sendo humilhado, Porque quem morria em cruz, Eram os ladrões, Quem era colocado em cruz, Eram os ladrões, E o Jesus, Ele é o Senhor, Senhor de todo o universo, De todas as coisas, De tudo, Que há na vida, Jesus é Senhor, E o Senhor, Ele veio, E ele foi lá, A gente vai recapitular, Para você, Ele foi lá, Ele passou por tudo, Por perseguição, No ventre da mãe, Ele já estava perseguido, Ele passou por luta, Ele passou por perseguição, O sofrimento, Mas ele não deixou de cumprir, Hora nenhuma, A vontade do Pai, E ele não deixa de cumprir, Até hoje, A vontade do Pai, E Jesus foi crucificado, Naquele lugar, Foi escarnecido, Cuspiro, No Senhor, Quando ele queria, Que ele estava com sede, Deram vinagre, Para Jesus beber, Enfiaram, Na sua cabeça, Uma coroa de espinho, E ainda, Debocharam dele, Né? Se você é rei, Enfiaram uma coroa de espinho, Que o sangue desceu, Pelo rosto do nosso Senhor, E ali, O Senhor, Ele teve sede, Ele está, Imagine, Uma pessoa pendurada, No meio, No meio, De dois ladrões, Sendo que um, Se arrependeu, Né? E foi morar, Com Jesus, Mas eles, Até então, Estavam no meio, De dois ladrões, E eles, Os outros tinham culpa, E Jesus não tinha culpa, Jesus veio para, Para cumprir planos de Deus, Mas tudo planos de Deus, Na minha e na sua vida, Ele passou por aquilo tudo, Ele carregou, A própria cruz, Que ele ia ser crucificado, Era muito pesado, Teve certo momento, Que ele foi ajudado, A carregar a cruz, Né? E você que carrega, Esse peso, Na sua vida, De tantos, De tantos, De sabores, De tantos, De tantos, De tantos, De tantos problemas, Que você, Passa na vida, Que você acha, Que a sua cruz, Está pesada, Ele conquistou, A tua libertação, A tua salvação, Ele conquistou, A tua vida, Ali naquele lugar, Então, Nós saímos, Jesus saiu, Daquele momento de cruz, E ali, Ele já não estava mais na cruz, Foi colocado no sepulcro, E naquele sepulcro, Ali, Aquele povo, Que achava, Que nosso Senhor, Iria ficar naquele sepulcro, Mas ele não ficou, No sepulcro, Porque, Jesus, Ele ressuscitou, No sábado, No sábado de aleluia, Era um sábado, Tipo assim, As pessoas, Estavam, Como você, Perde, Qualquer coisa, As pessoas, Se sentiram perdidas, As pessoas, Que amavam o Senhor, Se sentiam perdidas, E outras, Ficaram, Felizes da vida, Ficaram felizes, Porque, Ele morreu, Acabamos com ele, Agora, Não tem, Para ele, Não tem mais jeito, Não tem mais volta, Porque agora, Quem vai reinar na terra, Somos nós, Ele estava ameaçando a gente, Isso, São as pessoas, É, Contrária ao Senhor, Né, E ali, Aquele povo, Que cria no Senhor, Até os que criam, Muitos, Até duvidavam, Será que ele vai ressuscitar mesmo? Né, Você que crê no Senhor, Será que, Muitas das vezes, Não passa na sua cabeça, Será que Jesus existe? Será que Jesus, Ele realmente, Ele vai vir? Ele vai voltar? Será que, Isso tudo não é, Uma história, Uma história, Porque, História é verdade, Minha Bíblia, Está sem capa, Mas o que está, O que está dentro dela, É o que basta, É o conteúdo, E aqui, Eu quero dizer para você, Que muitos duvidaram, Como muitos duvidam hoje, Né, Mas disse que, As mulheres saíram, Assim que findou o sábado, Elas foram até o sepulcro, E quando, A Maria Madalena, E a outra Maria, Elas chegaram no sepulcro, E ali, A Bíblia diz, A outra Maria, Quando elas chegaram ali, Elas escutaram, Um, Um tremor de terra, Um estrondo, Porque desceu um anjo reluzente dos céus, Arrancou aquela pedra, E assentou-se em cima dela, E a roupa dele brilhava muito, Era reluzente, E ele diz para elas, É Jesus que vocês procuram? Vai lá e vê, Ele não está mais aqui, Jesus não está aqui, O anjo disse para as mulheres, E disse para as mulheres, Olha, Vocês vão lá, E avisa, Os discípulos, Avisa a eles, Que Jesus, Para encontrar Jesus na Galileia, E aquelas mulheres, Primeiro, Elas, Jesus encontrou as mulheres, As mulheres, E quando elas viram Jesus, Elas, Se prostraram, E elas, Elas, Se prostraram, Nos pés de Jesus, Nos pés de Jesus, Aquelas mulheres, Ficaram, Maravilhadas de ver, O mestre, Porque elas criam, Elas creem, Jesus é Senhor, Jesus, É, Passou por tudo isso, Mas hoje é domingo, Hoje é domingo da ressurreição, Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele vive e reina para todo o tempo, Sendo que Jesus, Ele queria encontrar com os onze, Porque até então eram doze, Mas vocês lembram de Judas? Então, Jesus queria encontrar com os onze, E quando ele foi encontrar com os onze, Muitos creram, Mas alguns duvidaram, Que era Jesus, Lembra de Tomé? Vocês lembram de Tomé, Tomé teve que ver a mão, Para ver se realmente, Estava furada, Para ver se era Jesus mesmo, Então, Lá no versículo 18, De Mateus, A gente está lendo Mateus 28, No versículo 18, 19 e 20, Diz assim, Jesus aproximando, Falou-lhes, E dizendo, Toda autoridade me foi dada, No céu e na terra, E de portanto, E fazei discípulos, De todas as nações, Isso, Ele não estava pedindo, Ele estava dizendo, Que toda autoridade, Foi dada a ele, Nos céus e na terra, E aí disse para os discípulos, Ele só quis encontrar com os discípulos, Primeiro para mostrar, Que ele, Ele, É, Não estava falando, Ele estava certificando para eles, Aquilo que ele disse, Que ele iria voltar, Iria ressuscitar, Ele iria para o pai, Então, Ele disse, E de portanto, Fazer discípulos, De todas as nações, De todas as nações, Sabe o que é todas as nações? O universo, O mundo inteiro, Portanto, Fazer discípulos, De todas as nações, Batizando-os, Em nome do pai, Do filho, E do Espírito Santo, Ensinando-o, A guardar, Todas as coisas, Que vos tenho dito, Ou ordenado, E eis que estou convosco, Todos os dias, Até, A consumação, Dos séculos, Você pensa, Que você está sozinho? Aleluia, Glórias, Ao Senhor dos Exércitos, Pena que eu não posso, Botar um louvor aqui, Pena que, Infelizmente, Eu não posso, Botar um louvor, Eu não posso, Botar uma música, Para o meu Senhor, Porque aqueles, Que compõem, Para Jesus, Eles querem, Ganhar dinheiro, Direitos autorais, E se eu, Boto um louvor, Infelizmente, Eu não posso, Reglorificar, O meu Senhor, Botando, Um louvor, De honra, Ao meu Senhor, Eu tenho que, Botar um fundo musical, Que não me dá, Direitos autorais, Mas, Aleluia, Jesus ressuscitou, Glórias, E aleluia, Sejam dados, Ao nome do Senhor Jesus, Você que pensa, Que ficou órfão, Que Jesus foi embora, Porque, Jesus foi para o Pai, Ele não vos deixou, Ele deixou, O Espírito Santo Consolador, Ele apareceu, Para os seus discípulos, Apareceu para as mulheres, E Ele vai aparecer, Um dia para mim, E para você, Um dia, Jesus vai voltar, Nas nuvens, Com poder e glória, E quando Ele descer, Dessas nuvens, Ah, Jesus, Louvado e glorificado, Seja o teu santo nome, Recantará, E aracantará, Rialacantará, Iararachai, Rialacantará, Iararachai, Rialacantará, Iarabalai, Iarachai, Iaracantará, Quando Ele voltar, Nas nuvens, Com poder e glória, Ele vem para buscar, A mim, Vem para buscar, Aquele, Aquele, Que está guardando, Seus mandamentos, Aquele, Que está, Fazendo, A sua vontade, Não adianta, Só eu guardar, Os mandamentos do Senhor, Ele está dizendo assim, Ele está, Dando uma ordem, Toda autoridade, Foi dado, Mas Ele disse, Ide portanto, E pregai, O meu evangelho, Em nome do, E batizai, E pregai, Ensinar, Aguardar, A tudo aquilo, Que eu vos ensinei, Até que eu volte, E eis, Que estarei, Convosco, Até, A consumação, Dos séculos, A consumação, Dos séculos, Jesus, Vive, E reina, Para todo sempre, Eita, Jesus, Maravilhoso, Recantarai, Rialecantarai, Alabaracharai, Alacantarai, Rialacantarai, Baracharai, Alarachai, Rialabar, Jesus, Está chegando, Para buscar você, Você, Ah, Mas eu não quero morrer, Mas um dia, Todos nós, Vamos sair dessa terra, Pode ser, Que quando Jesus voltar, Você não, Não passe pela primeira morte, Você passe só, Você vai, Direto, É, Não com esse corpo, Mas o Senhor, Vai te transladar, Você vai, Mudar, Com o corpo, Espiritual, E o Senhor, Vai te levar, Mas se você, Por um acaso, Passar pela primeira morte, Não passe, É, Temeroso não, Se você temer o Senhor, Saiba de uma coisa, Ele está preparando morada, Ele disse que ia preparar morada, Para mim, Para você, Eita, O Senhor é o grande, Eu sou, É o rei do Jesus, Senhor do Senhor, Ele vive, E Ele reina, Para todo o sempre, Jesus reina, De geração em geração, Não importa, Se você, Liga para o reinado dele, Importa que Ele reina, Ele reina, E Ele é o rei, Ele é o rei, De toda a terra, E se você, O que você precisa, Sim, Você precisa, Reconhecer, Esse Senhor, E o dele, Para que você, Possa reinar, Juntamente com Ele, Lá nos céus, O dia, O dia que você sair, Dessa terra, Que você possa sair, Dessa terra, E que você, Possa, Estar com a chave, Porque o Senhor, Quando Ele morreu, Que Ele foi lá, Lá no inferno, Ele tomou a chave, Da mão de Satanás, Da vida e da morte, Para que? Para que você tenha, Vida, Para que eu tenha, Vida, Eterna, E vida com abundância, Aleluia, Jesus ressuscitou, E Ele vai dizer para você, Como Ele disse para os discípulos, Salve, Salve, Quando Ele encontrou com os discípulos, Ele disse assim, Salve, Ele encontrou com as mulheres, Quando Ele encontrou com as mulheres, E este Jesus veio, Ao encontro delas, E disse, Salve, E elas aproximando-se, Abraçaram-lhe, E aos pés, E adoraram, Que você possa adorar, Então Jesus disse, Não dê mais, Ide, Avisar aos meus irmãos, Que dirijam a Galileia, Que lá me verão, Então, Que você possa ver o Senhor, Também assim, Como os discípulos viram, Mas que você possa ver o Senhor, Para toda a sua eternidade, Amém? Não queira ver outra, Outra pessoa, A não ser a pessoa de Deus, Que você ande nos caminhos do Senhor, Para que a promessa do Senhor, Possa se cumprir na sua vida, Porque só depende de mim, De você, Para nós encontrarmos com o Senhor, E morarmos no céu, Amém? Se você gostou desse vídeo, Compartilha, E se inscreva no canal, E aleluias, Jesus reina, E vive, Para todo o Senhor, Domingo, Domingo da ressurreição, Jesus, Ressurgiu dos mortos, Para tirar, Você, Da morte, E te levar para a vida, Amém? Que Deus abençoe, A sua santa e gloriosa palavra, Em nome de Jesus Cristo, Amém?